A morte do meu pai, cara, isso me deu uma chacoalhada nervosa, cara. Pelo que você tá contando, você era muito próximo, a gente te apoiava pra cara. Me deu uma chacoalhada a certo ponto, que eu lembro de eu estar no velório dele, e eu não lembro, a pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, Luiz, que bom que agora você tá aqui, a gente vai poder escutar um pouco do Eddie, né? Só que isso, cara, na época, me mexeu de um certo ponto, que, cara, eu peguei um certo asco com o negócio do Rockabilly. Eu não queria mais, tipo, eu dei um... Eu não sei nem como explicar isso pra vocês, mas eu, cara, eu mudei e comecei a falar só de Psychobilly. Acho que era uma fuga que eu tive na minha vida. Cara, deixei o topete espetado, não queria mais saber de Rockabilly, cara. Eu não queria, acho que você, já que na sua cabeça... Eu não sei se isso me torturava de uma certa forma lembrar. Eu não sei, cara, eu só sei que eu comecei a fazer Psychobilly, Psychobilly, falar de Psychobilly o tempo inteiro, e comecei a tocar em festivais de Curitiba. Aí o Crentes montou outras formações, mais porrada. Eu trouxe até o último álbum que a gente fez, que ele é bem nervoso, né, cara? Chama até Unção do Inferno aqui. Aqui é uma outra formação já do Crentes, né? Até a capa já muda, né? Já ficou totalmente diferente, cara. Inclusive, tava até o Nojeito aqui que... No programa lá que vocês viram de podcast, se viciar de mômea, aí tipo, saía na porrada com todo... O Nojeito era um cara que era careca do subúrbio e tal. É, e ele tava com a placa e saía dando porrada em todo mundo no show. Então era um show violento que a galera dava porrada pra todo lado. E eu fiquei um bom tempo, mesmo curtindo em casa, sem falar de Rockabilly. Então, cara, eu abandonei, assim, não ia mais nas festas. Mas eu acho que deve ter sido a associação. Deixei o cabelo... É, deixei o cabelo comprido, raspava aqui e tal. Demorou alguns anos pra eu começar, né, meu? Voltar e achar e ver isso como um lance gostoso de relembrar, né, cara? Tipo, eu separo o artista... É, quando a gente fala o cara visual de Psychobilly... Pode ser um visual mais puxado pro rock. Tem uns que usam aquelas calças desbotadas, igual de punk. Outros usam Dr. Martin, né? Que é aquele coturno, igual de careca ou de punk. Jaqueta cheia de rebite, ou de estampa, ou de pet, colete. Mas a grande diferença também é o visual, né, cara? Então você vê topete descolorido desse tamanho. Você vê cabelo meio moicano, aquele cabelo que às vezes desce aqui, raspado, né? É uma mistura, né? É uma mistura do punk. É o cabelo, né? Mas usa Creeper também, igual o sapato que eu tô aqui, de sola. Porque como é uma cena, né, quando a gente fala de cena europeia... Então esses caras tiveram influência de rocker, de Ted Boy... Que eram todos esses caras pais, né, da cena rock'n'roll inglesa, né? E o que é o Ted Boy? Que eu já ouvi muitos termos aí. Então, o Ted Boy vem antes do rock'n'roll... Então você imagina, tipo, os Peaky Blinders, né? Sim, sim. Os caras dançavam bebop e tal. Mas são os pais de tudo quanto é movimento de cena, de rock. Que eram os caras que andavam de palitozão, que curtiam rock, porque você pega os... Em inglês ali, o som que vem desde a época da Segunda Guerra ali na Inglaterra, né? Então o John Lennon, por exemplo. John Lennon é um Ted Boy. Então eram os caras que curtiam rock'n'roll americano, rock'n'roll inglês. Teve várias bandas do Cliff Richard, Marty Wilde, esses caras ingleses. E andavam de sapato de solado, né? Andavam de palitozão, de calça e tal, mas que eram cena de rua. E esses caras na época eram extremamente violentos, cara. Os caras andavam, bebiam, andavam com canivete, soco inglês. Eles tinham um visual... Era um visual... Mais polido, assim, mas eles eram rebeldes, cara. Mas era cena de rua. Esses caras aí saíram de tudo quanto é punk. Saiu de tudo, saiu de The Steads, né, cara? E hoje, sim, se a gente foi num festival esse ano, foi a minha namorada aqui, que inclusive tá aqui. Um beijo pra Déia, que sempre é minha companheira. Tá sempre me ajudando aqui. Me ajudando, Déia. Muito obrigado. É, vem me dar carona, faz tudo. Às vezes eu esqueço de agradecer. Lógico que ele tá mandando um beijo pra ela, mas eu não sei se ela tá dormindo. Será? Não, o papo tá bom demais. Tá dormindo, nada. E aí, cara... Ela tá aqui, viu, gente? Eu tô falando que tá dormindo, mas ela tá aqui do nosso lado. Verdade, tá aqui acompanhando, assim. E esses Tedes, cara, que eu falo, pra vocês terem uma ideia da importância desses caras, porque nos anos 70 não tocava mais rock'n'roll na Inglaterra. Rock'n'roll que eu falo, rock'n'roll dos anos 50. Esses caras começaram a fazer uma marcha, eles iam até a BBC da Inglaterra, no visual, fazendo essa marcha direto pra poder rolar rock de novo. E aí começou os artistas, os festivais, porque, meu, a cena psicodélica e tal, engoliu, né, cara, o rock'n'roll. Só que lá os caras continuaram fazendo. A maior preocupação que eu fico hoje em dia é que o rock'n'roll, no meu ponto de vista, tá envelhecendo com as pessoas, né? Então eu já não vejo o interesse grande da juventude. Eu lembro meu pai diversas vezes falando, se você vê uma molecada curtindo, é sinal que tem uns 10 anos aí pela frente. Então hoje, assim, observa que a cena tá envelhecendo. Tem ainda? Ah, tem, mas dá pra contar uma molecada que tem interesse. Todo mundo que vem do rock aqui, eu faço pergunta, todo mundo fica puto comigo quando eu faço a pergunta, né? Mas eu tenho que fazer pra você também. Você acha que o rock morreu? Ou está morrendo? Não, não vai morrer. Isso aí, isso não vai morrer, cara. Até porque, se a gente pega o rock, qual que é a importância do rock? O rock foi o primeiro movimento da juventude, né? Porque o jovem não tinha direito a nada, cara. Então, a importância do rock foi isso. Foi mostrar que uma juventude tem um poder gigantesco. Até os anos 50, o moleque não tinha direito de falar nada. Entendeu? Por isso que começou a ser agressivo de, porra, parece um moleque lá de 14, 15 anos, dançando, cantando, né? E isso incomodou. É, sim. Entendeu? Então, essa é a maior importância do rock. A história do Elvis ter que ter ido pra... pro exército, por causa disso, né? Pra dar um calabouca nele, exatamente. E ele começou a fazer... Segundo o filme, quem ainda não assistiu, começou a imitar os negros e cantar que nem os negros, então os caras não gostavam. E até rebolar, né? Que os caras também não gostavam. Os puritanos da época. Porque sabe que eu sempre pergunto se a história do... Bom, as respostas são as mais variadas, mas sempre no mesmo sentido, né? Sempre vai pro mesmo lugar. E eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem que o Rock não morreu, tá aí os shows, né? Os shows que estão lotando, nós tivemos o Kiss aqui. É, é. Hoje nós estamos... Hoje? É Rock in Rio, né? Hoje? É hoje? É Rock in Rio. Mas foi hoje o show... Acho que foi ontem do Iron. Foi ontem? Foi ontem que vai ter domingo agora aqui em São Paulo. Lotado lá que não... Quer dizer, não morreu. A prova é de tudo isso. O Coqueluche deu um boom, cara. Pra vocês terem ideia, o Coqueluche abriu dois shows do Raul Seixas. Então, o Raul, numa dessas que ele tava na galeria do Rock, o Coqueluche foi lançado pela Baratos Afins. Quando ele escutou o 20 Flight Rock, que é a versão do Albert Pavone, ficou louco e falou pro Luiz Calanca, falou, cara, liga pra esse cara agora que eu quero falar com ele. E aí ligou, falou, aqui é o Raul e tal. Nessa época ele ia nas feiras, foi na feira de discos e tal, foi conhecer meu pai, e chamou o Coqueluche pra abrir os shows. Os caras foram na casa dele, o Raul mostrando um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele põe a vídeo, ele põe a disco e tal, e um monte de ideia florescendo, né? E depois os caras tocarem, abriu o show do Raul. Cara, isso é inatreditável. Isso eu tenho um boom do caramba pro Coqueluche. No Palmeiras, foi uma festa da Fofinho, cara. Na Fofinho, no Palmeiras. Mas uma coisa também que você me falou, que você falou, que é o que eu vi também, que seu pai preferiu ficar com emprego do que ficar na banda. Mas também dizia que seu pai, ele nunca montou essa banda ou se envolveu isso por causa de dinheiro, né? Não, não. Era uma paixão que ele tinha, e ele sempre falava sobre isso, né? Então ele, a gente tá comentando aqui, sempre se doou pela música, era a forma dele curtir. Não era uma profissão, não ganhava dinheiro com música, né? Dava lixo, fazia as festas, colocava a cara... Ele sempre... Ele se divertia, viveu a vida fazendo as coisas pros outros, né? Por isso que talvez hoje ele ainda é lembrado, não pela música dele, pela pessoa que ele foi. Uma pessoa que se doou pros amigos, né? Então, você vê punk, você vê skinhead, você vê o mentaleiro falando, puta, cara, seu pai era um cara foda. Isso que me dá orgulho, né? Não... Entendeu? De todas as tribos, fala, cara, o cara era um cara diferente. Ah, isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal. E aí, seu pai, você falou que ele montou outro projeto. Conta um pouco desse projeto. Então, depois do Coquiluxa... Até eu trouxe o disco do Coquiluxa. Ah, deixa eu ver. Ah, isso é legal pra caramba. Estou até contextualizando, né? O compacto, falando, é o Rockabilly, né? Olha que maravilhoso. Essa aqui lançou em 82. E depois... Eu falo pra todo mundo que eu gostava da LP. Olha que coisa linda. E depois o LP, né? Aqui já entra o que eu falei, o Bitão, né? E essa capa foi feita pelo Massa Otocha, que, cara, que era um grande ilustrador, amigo, amiguíssimo da minha família. Esse cara, ele fez aquela capa do John Lennon quando ele morreu, da capa da Veja. Aquele desenho do John Lennon é dele, ele fez a capa do Coquiluxa. E essa própria direção aqui, o logo e tal, foi tudo do Massa Otocha. Saiu em álbum de figurinha, né? Acho que era Rockstamp na época. Tem até uma figurinha aqui que eu coloquei. Foi do Rockstamp. Então, Coquiluxa saiu até em álbum de figurinha na época. Nossa! Cara, olha os bigodões. O Calanca que produziu esse disco. O Calanca que produziu. Parados afins. E depois lançou o CD, né? Depois da morte do meu pai, lançou o Compacto LP e aí lançou uma série de bônus e tal, de ensaio, de último ensaio do Coquiluxa. O que é bom dessas mídias? Eu falo pra todo mundo, a capa do LP, o cara tem muito... Porque você pegava antigamente, hoje você nem tem mais quase, né? Porque agora é tudo digital. Pô, você pegava a capa última dos DVDs, dos CDs, que a gente via, era desse tamanho aí, você tinha que desdobrar. Pô, isso aqui o cara fazia cada coisa do tamanho. Era uma arte, né, cara? Aquela, quando vinha o LP, o duplo, né? O duplo, putz, aí aquela capa maravilhosa. Não, eu disse que o cara, parece que você tinha um pedaço da banda com você, né, cara? Eu lembro de eu pegar o disco cheiral disso, o cara, o negócio era uma... Ah, é, isso era uma... Um comprava um, outro comprava outro, você queria ter um pedaço da banda ali. Rocksteam, ó. E hoje eu falo, cara, o Coqueluche, puta, você passar décadas e décadas ainda o pessoal falando, escutando, pedindo pra contar o rock, o rock azarado, que conta da Light, que nem existe mais a Light, né? Ou eles põem na câmera dele, só pra ver se... Ah, tá bom, beleza. Aí o pessoal vê, cara, quem não conhece a LP, é fora de série, eu sou apaixonado. Tem uma galera aqui no chat aqui falando. É o pessoal aí. É, o pessoal do chat, daqui a pouco eu vou... Eu vou interagir com vocês e não esqueça de mandar perguntas, hein? Já vi que tem perguntas aqui, mas mandem mais aí. Daqui a pouco eu já vou interagir aí. Putz, é muito bonito, muito bom. Cara, eu vi, eu vi na internet essas capas aí, mas nada como ver ao vivo, coisa mais linda que tem. O que que acontece? Se a gente pega ali a cena Rockabilly, em 59, praticamente, vocês pegam ali, né? O Elvis indo pro quartel, o morrendo Buddy Holly, morrendo, o Chuck Berry foi preso, foi acontecendo uma porrada de coisas ali, que a música, aquela rebeldia dos anos 50, que eu falo que eu sinto muita falta hoje, porque a cena hoje, essa rebeldia é 5%, então aquela cena rebelde do Rockabilly, isso foi se perdendo. E aí entra, Pat Boone, o Sedaka, aqueles caras mais bonitinhos, aquelas rock baladas que influenciam muito, né? Os primeiros artistas aqui. E essa cena rocker, rebelde, isso começa a ir pra Inglaterra, né? Nos anos 60, inclusive influenciando os próprios Beatles, né, cara? Os Beatles tocavam Rockabilly no começo. Sim. E na Inglaterra, esse movimento do Rock'n'Roll, isso vem antes do rock, que eram os Teddy Boys, os Teddy's, né, que tinham. E nos anos 70, esses caras continuavam fazendo festivais de Rock'n'Roll. Então esses artistas que tocavam nos anos 50, estavam indo pra Inglaterra. Sim. E aí lá, cara, todas essas cenas de rocker, esses Teddy's que eu tô falando, punk, tudo vem, tudo vem da Inglaterra. Então, teve bandas, lógico, americanas, né, quando você for falar, Psychobilly que eu citei aqui, Cramps, ou Ramones, americano, mas lance de cena, de briga, de cena de rua, isso vem tudo da Europa, tá? Que isso contagiou muitos filmes, aí vem aqui pro Brasil. Então você tava me falando do negócio de, só pra eu não perder aqui o foco, né, do punk. E aí nos anos 70, que volta esse Rockabilly, vocês imaginam o que tava, o que que tava acontecendo ali? Tinha o Rockabilly, tava vendo o Revival, por causa do Elvis, tinha o punk, tinha o New Wave, tinha, sei lá, som meio dark, né, então tinha metal. Então, todas essas experiências que a música sempre teve, desde o blues, desde, essas experimentações, continuou tendo nos anos 80. então quando o Rockabilly se experimenta com o punk, surge o Psycho Billy. E o Psycho Billy, o que que é? Cramps, Mewchers, Gwannabets, que eu falei que veio pra cá. Então tem até um pessoal que fala que é o câncer do Rockabilly, porque aí o Psycho Billy vem com uma pegada totalmente diferente. Então era um som, os caras agitavam igual punk, tipo, pogo, né, wreck ali dando porrada, o topete, que era assim, fica assim, topete com chifre, topete descolorido, e era uma molecada também que, que também queria desconstruir, mas manter, né, a tradição ali de baixo acústico e tal, aquele baixo acústico, o slap acelerou, então ficou bem mais rápido. Então, os anos 70, começo dos anos 80, volta esse revival do Rockabilly, inclusive com o New Wave, então com o Stray Cats. Tem pessoas que não consideram o Stray Cats como Rockabilly. Entendeu? Porque não, mas Rockabilly é tradicional, a gente não tá falando do Rio Billy, aquele som caipira, Stray Cats não é mais. Então o Stray Cats já experimentou, né, com o lance meio New Wave, aquela calça colorida, aquela, entendeu? Já é uma pegada totalmente diferente. E isso continuou, então hoje tem Gothabilly, Punkabilly, tem bandas que fazem com metal, então tipo, Sepultura, mas com a pegada ainda de Rockabilly, então mantém aquela característica básica, mas desconstruiu inteiro o lance. Entendi, por isso que o Punk também fez a mesma coisa, né? É, o Psychobilly e o Psychobilly também. É apolítico, né, com a pegada ainda remetendo o rock dos anos 50, mas falando sobre terror, falando sobre sadomasoquismo, falando sobre drogas, falando sobre coisas que quando a gente fala de Rockabilly você sempre volta, né? Então você tá falando de carro, você tá falando do lance da rebeldia, né? Voltando, né? Muitas vezes pra lance que a gente nem viveu, porque a gente não tava nos anos 50, e o Psychobilly vem com uma outra conotação. Inclusive, tem a banda nacional, o próprio Cães Vadios, dos anos 80, começou a falar sobre o lance que tava acontecendo, né? Das ruas, sobre travesti, sobre putaria, sobre droga, o que tava acontecendo ali nos anos 80. Mas de uma forma, né? Trazendo um lance meio Nelson Rodrigues, é um lance meio de terror, um contexto diferente. Eu, com meus 18 anos, sequer aquele lance de rebeldia, eu tava louco pelas bandas de Psychobilly, cara, que era a mais porrada na época. Então tudo que era mais rápido, eu gostava. Então eu comecei a ver os lances, eu comecei a pirar com esse lance de Psychobilly. E até aí, andava sempre com a galera Rockabilly nas coisas do meu pai. Meu pai morreu em 97, né? Eu já vinha com o Crentes, surgiu, acho que o Crentes surgiu em 92. Surgiu em 92, se eu não me engano, 93. E aí o Crentes, o que que era? Era eu e meu irmão, comecei a falar, queria montar uma banda, peguei meu irmão pra tocar bateria, três anos mais novo que eu. E aí peguei mais uns carinhas que moravam no prédio lá que estudava na frente, que era uma molecada. E começamos a fazer um lance mais rápido, Psychobilly e tal, com umas letras em português, algumas músicas do meu pai. Mais rápido que o próximo? Mais rápido que o Rockabilly. Música própria, umas músicas do Coqueluche também, umas versões. Aí gravamos uma demo, cara, e tudo aconteceu também de um dia pra outro, né? Então gravamos a demo, a gente foi mostrar pra um camarada meu, ele lançou uma coletânea, que foi a primeira coletânea Psychobilly em CD, chamava Sai Correndo. E aí ele pegou Cães Vadios, umas bandas em Curitiba, uma banda de Londrina, o Crápulas é de Curitiba, o Ovos Prés é de Curitiba, pegou a nossa demo, Crents, e aí lançamos um CD. Isso aqui é um morto pessoal, tinha uma banda chamada Mongol Lords, e aí cada banda gravou quatro músicas e lançou em CD, né? Até aí tinha saído já um LP na época, foi o primeiro LP Psychobilly, que é da Devil Party, lançado pela, acho que pela Estileto, se eu não me engano, agora não lembro qual que era gravador, Devil Discos, né? Acho que era Devil Discos. E aí fizeram e a gente foi a primeira coletânea em CD. Isso aqui caiu na mão do Luiz da Baratos Afins, que lançou Coqueluche. Quando ele escutou, ele falou assim, ele estava um tempo sem gravar rock and roll, e aí ele escutou e falou assim, eu quero gravar vocês. E aí ele falou, eu quero fazer o primeiro CD da Baratos Afins com vocês. E aí a gente lançou, né? O primeiro CD do Crentes, pela Baratos também, que tinha gravado Coqueluche. Moleque, moleque, né? Moleque, né? Meu irmão, molecão, cara, moleque. E aí gravamos esse disco, tive a honra de... Meu pai participou de um blues, que é um lance que... Um blues Stray Cats, então que traz esse lance da história do meu pai, do blues, mais do Rockabilly, né? Então ele tinha uma versão do Rock Terapia que chamava Meu Corpo Entrou No Seu, que é uma versão de Drink Dead Bottle Down. A gente gravou Adorar Vagabundo, gravou algumas músicas Não Beba Papai, gravamos algumas coisas do Pokémon. Ah, vocês gravaram não? Gravamos. O Luiz Calanca participou cantando umas músicas com a gente, foi mó zoeira, cara. A gente não tinha experiência nenhuma com o estúdio, a gravação ficou daquele jeito, né? Eu tinha... Molecada fazendo... Esse aqui que você falou que foi o... Esse aqui vocês não ganharam nada, né? Não, isso aqui as bandas fizeram uma coletiva e aí... É tipo o Pau de Sebo que eles chamavam. É, tipo o Mogi Banda juntou e a gente gravou e cada um pegou um pouco e tal. Eles chamavam de Pau de Sebo na época, os gravadores. No da Baratos, a gente não gastou nada, eles bancaram tudo, fizeram um disco pela Baratos, né, cara? E aí fizemos isso aqui, puta, aí começamos a tocar pra caramba com o Crentes. Só que fizemos Centro Cultural, fizemos o Sesc, vários Sesc, e aí depois uma banda de moleque que você quer ganhar o mesmo cachê de Centro Cultural de Sesc e começa a não tocar mais. E aí é a mesma coisa, começou a banda, puta, acabou a banda, cara. E aí no lançamento do disco, que também é um boom que dá na minha vida, né, a gente tinha marcado de fazer o lançamento no Café Piu Piu junto com o Coqueluche, né, e lançar o disco. Só que três, dois meses antes, eu tava até marcado o negócio, o meu pai faleceu. Então foi bem, assim, alguns meses antes da gente lançar o disco com ele e tal. A gente fez uma matéria no fim de semana pra Folha, até trouxe aqui. Fizemos uma matéria do lançamento, né, que saiu no encarte do jornal. A matéria ia sair na quinta-feira. A gente já entrou em contato com os caras e fizeram uma nota que meu pai faleceu antes de ver a matéria. e security do jornal. . Se inscreva no canal.